Ceará, estaremos contigo, tu és minha paixão, não importa o que digam, sempre levarei comigo. Minha camisa alvinegra e a cachaça na mão, o estádio me espera, vai começar a festa, eu sou Ciara, eu sou Ciara, eu sou Ciara. Pozão me deixa doidão, eu sou Ciara, eu sou Ciara, eu sou Ciara, pozão do meu coração. Ciara, estaremos contigo, tu és minha paixão, não importa o que digam, sempre levarei comigo. Minha camisa alvinegra e a cachaça na mão, o estádio me espera, vai começar a festa, eu sou Ciara. Eu sou Ciara, eu sou Ciara, pozão me deixa doidão, eu sou Ciara, eu sou Ciara, pozão do meu coração. Minha camisa alvinegra e a cachaça na mão, o estádio me espera, vai começar a festa, eu sou Ciara. Minha camisa alvinegra e a cachaça na mão, o estádio me espera, vai começar a festa, eu sou Ciara.